Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Olá pessoal, neste vídeo eu trago mais uma videoaula para vocês do Sony Vegas. Para quem usa o Sony Vegas 12, vai mais uma dica para quem não sabe como retirar as bordas pretas do vídeo ou de uma imagem. Beleza, então vamos lá. Vamos importar a imagem para a nossa timeline. Acabei de importar. Repare então que ele fica aqui do lado, as bordas pretas. Então, o primeiro passo, ele tem duas formas de tirar. Uma que ele vai dar zoom na imagem, com isso vai perder parte da imagem. E a outra que ele vai esticar a imagem. Daí você vê qual é a melhor opção para você aí. A primeira a gente vai... Deixa eu fechar aqui que eu cliquei muito rápido. A gente tem duas opções aqui na parte direita da imagem, aqui na timeline. Tem a Event PanCrop e o Event FX. Então a gente vai escolher aí a primeira opção. Event PanCrop. Vamos clicar nela aqui com o botão esquerdo do mouse. Aí ele vai abrir essa janela aqui. Nessa janela eu dou um clique com o botão direito do mouse e escolho a opção Match Output Aspect. Repare que ele deu um zoom na imagem, fazendo com que as bordas pretas desapareçam. Então aqui eu posso escolher qual área da imagem que eu quero que apareça. Veja só, por aqui você pode controlar usando as setas cima, baixo, esquerda e direita. Veja só. Repare que agora não tem mais borda preta. A segunda opção, deixa eu restaurar a imagem aqui. A segunda opção é essa daqui, ó. Maintain Aspect Ratio. Ele por padrão fica Yes. Aí você vem e coloca No. Repare que a imagem deu uma esticada. Inclusive aqui os desenhinhos ficam um pouco mais achatados. Eliminando as bordas pretas. Então você tem duas opções. Esta, mudando aqui a Maintain Aspect Ratio para No. E dando clique no botão direito e escolhendo a opção Match Output Aspect. Onde você pode escolher a área que você quer pegar aqui da imagem. É isso então. Espero que tenha gostado da dica. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber as próximas. Até mais.